Na noite do dia 13 de junho, Nadine Gonçalves, empresária e mãe de Neymar, usou as redes sociais para compartilhar fotos inéditas com a pequena Mavi, fruto do relacionamento do jogador com a Bruna Biancardi, em seu colo, durante uma celebração especial da família. A também matriarca de Rafaela Santos se derreteu pela netinha ao expressar seu amor e o que deseja para a futura herdeira do jogador de futebol, que Deus te abençoe e conduza os seus caminhos, que te livre de todo e qualquer mal. Que mesmo distante você possa sentir o meu amor por você, que a cada encontro, eu tire um sorriso seu, te amo minha bebê linda, relatou Nadine Gonçalves, disse ela na rede social, diretamente de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta tem uma mansão. Obrigado. 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 Obrigado.